Com uma sereia da linha, oi vamos jogar assim Certo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Certos dias de romance vac condemnam Seus carícios, eu sarco no sol Eu não conheço você Eis dois igual dela e ainda eu conheci O meu mundo ficou vazio Terei a flor e o caô e o meu Senhor Eu fiquei a lhe parar, não sabia o que falar Se isso é urbana, a casa seria de procurar O rio era bonito, eu não sabia acabar Tomei pica na garrafa Me parei até acordar e vou atravessar